Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Como vai você? Como vai a sua família? Hoje, no Devocional para a Família, eu vou estar falando sobre pais e filhos. E eu gostaria que você divulgasse essa mensagem. Essa mensagem precisa alcançar o maior número possível de pais. Afinal de contas, aí está o segredo para o sucesso de uma vida. Quando os pais fazem o seu trabalho como deve ser feito. Então, vamos para o nosso Devocional. O desafio de ser pai. O que pode comprometer o processo de educação dos filhos? Só quem é pai, mãe, pode avaliar o sentimento de alguém que gera um filho, uma filha. Com o passar do tempo, o motivo de alegria pode se transformar em sentimentos que se manifestam como egoísmo, avareza, arrogância, blasfêmia, desobediência, ingratidão, irreverência, desafeição, indiferença, rebelião, delinquência e agressividade. Quais são as possíveis causas destes problemas na educação dos filhos? Número um, instabilidade no lar. Quando os pais não se dão bem, os filhos sentem-se ansiosos, culpados e irados. Ficam ansiosos devido à instabilidade no lar, por ver sua segurança ameaçada. Se sentem culpados por temerem ter causado conflito. E zangados porque muitas vezes sentem-se deixados de fora, esquecidos e algumas vezes manipulados para tomarem partido o que não querem fazer. Lares instáveis geram filhos instáveis. O que pode comprometer a educação dos filhos? Falhas dos pais. Alguns pais não maltratam seus filhos fisicamente, porém abusam deles psicologicamente. Isso acontece quando os filhos são rejeitados sutil ou abertamente. Criticados excessivamente, punidos sem correspondência com a realidade ou nunca castigados. Disciplinados inconscientemente ou recebem pouco amor caso o recebam. Esses filhos, em geral, apresentam problemas pessoais ou comportamento negativo que, por sua vez, aborrecem os pais. Vejamos alguns tipos de pais que nenhum filho gostaria de ter. Pais ausentes. A falta de relação afetivo corporal entre pais e filhos é o primeiro passo para o estabelecimento de um comportamento agressivo. Pais distantes que têm pouco ou nenhum contato afetuoso podem desenvolver em seus filhos uma relação de afastamento com a figura de poder, gerando em seus filhos uma relação de amor e ódio muito forte. Esta relação amor e ódio é um dos principais fatores do comportamento agressivo dos filhos. Pais superprotetores. São aqueles pais extremamente presentes, que superprotegem e inibem a liberdade de expressão dos filhos. Esses pais com esse tipo de comportamento podem gerar nos filhos a ideia de que eles são inatingíveis. São o centro do mundo. E este egocentrismo gera quase sempre um comportamento agressivo contra figuras hierarquicamente superiores, pois é difícil seguir ou obedecer regulamentos. Esses filhos dizem assim, olha, eles me impedem ou dificultam fazer o que quero, da forma que quero, na hora que quero. Tudo que é contrário a meus interesses ou a minha ideologia tem que ser afastado, pois está errado. Gente, o certo é que pais superprotetores formam adultos problemáticos amanhã. O que pode comprometer a educação dos filhos? Pais agressivos. Pais que usam bater como forma pedagógica ou que agridem para impor respeito, podem estar gerando uma repetição ampliada deste comportamento nos filhos amanhã. Vocês percebem que aquilo que os pais fazem de forma equivocada, errada, pode ser o comportamento dos filhos amanhã como adultos. Todo filho tem uma série de necessidades que precisam ser supridas, necessidades que precisam ser satisfeitas. E o que compromete o processo de educação? Quando essas necessidades não são satisfeitas. Segundo John Drescher, existem pelo menos sete necessidades básicas para a criança em crescimento e para todos nós através da vida. Necessidade de significado, segurança, amor, aceitação, louvor, disciplina e a necessidade de Deus. Quando estas necessidades não são satisfeitas, o amadurecimento fica prejudicado e frequentemente surgem problemas. Por isso, papai, preste muito atenção nas necessidades mais básicas dos seus filhos e busque supri-las para que os seus filhos não tenham sérios problemas. Eu quero concluir o Devocional para a Família de hoje falando sobre o lar como lugar de bênção e como referência, você pode ler Gênesis capítulo de número 38. A palavra hebraica usada no Velho Testamento para bênção é uma das mais importantes da Bíblia. Ela é usada 640 vezes no Velho Testamento e tem quatro funções muito importantes. Primeiro, a palavra bênção apresentava o plano original de Deus para a humanidade. Qual teria sido a primeira coisa que Deus fez quando nos criou? Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou, diz a Bíblia. Como é bom saber que fomos criados para a bênção. Na concepção do Velho Testamento não existe nada pior do que estar debaixo de maldição. Você sabia que quando experimentamos a bênção de Deus e aprendemos a abençoar os outros, estamos ligados ao mais importante propósito da criação? Você gostou do Devocional de hoje? Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua opinião, sua sugestão, a sua observação. Participe desse trabalho, implantando a cultura do reino de Deus nas famílias. Deus abençoe você e toda a sua casa. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.